Música Sim, utilizamos o grande expediente hoje para poder falar um pouco da retratação que o jornal, o veículo de comunicação que fez uma reportagem na data de ontem de forma inverídica, prejudicando não só o sofrimento dos pais, mas também prejudicando ali todos os professores, militares, gestores ali da unidade doutor César Toledo, onde disse que o aluno teria tido um acidente de forma decorrente, uma forma fatal, né, acontecido dentro do colégio. E isso é uma informação inverídica, né, que trouxe muitos transtornos para todos. E hoje utilizamos para falar que houve a retratação por lado da equipe de jornalismo, por lado também do canal de televisão, de forma ao vivo, então eles retrataram, então da mesma forma que cobramos, nós viemos aqui também agradecer a retratação que eles fizeram, não só com a família, mas também com toda a equipe ali, gestora, militares e professores do colégio militar doutor César Toledo. Música